Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Numa noite de luar Assim O mar na solidão pra mim E o vento a solução pedia Que fosse sincera para mim Nada tu ouviste E logo partiste Para os braços De outro Amor Eu fiquei chorando Minha mágoa cantando Sou a estátua Perenal Da dor Passa os dias Solução Passando com o meu pinho Carpindo a minha dor sozinha Sem esperança de vê-la jamais Deus tem compaixão desse infeliz Por que sofrer assim Compadecei-vos de meus olhos Tua imagem permanece imaculada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta da lenitivo A minha dor Vendas Aparece Nós Mas Faço os dias soluçando com o meu pinho Carpindo a minha dor sozão Sem esperança de vê-la jamais Deus tem compaixão desse infeliz Por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus olhos Tua imagem permanece imaculada Em minha retina cansada De chorar por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu afaguei Volta da lenitivo a minha dor Mãos que eu afaguei 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 Mãos que eu afaguei